Música Se repete-se só da Prefeitura, do Estado ou da União, eu conseguiria pedir todas as normas sociais. Felizmente tem trabalho como esses que vocês fazem, trabalham no esporte, na cultura, nas entidades sociais, que ajudam muito a melhorar todas as pessoas. Nós estamos em companhia do diretor da Itaipu Binacional, é sempre um prazer ter o senhor aqui na nossa cidade, na sua cidade também. E hoje você veio para trazer novidades, para apresentar a secretários, a entidades, o que a Itaipu pode oferecer para a sociedade. O encontro de hoje foi para tratar com dois setores e parcerias que a Itaipu tem com a comunidade. Um são os patrocínios, que é a parceria que a gente pode fazer com prefeituras, com associações, com entidades culturais, para eventos. Para eventos culturais, esporte, saúde, assistência social, que a gente pode ajudar com algum recurso. E o segundo, nós chamamos de responsabilidade social. São investimentos que podem tratar, por exemplo, da reforma de um prédio, de um asilo, a reforma de uma pai. São ajudas para também, para atender de imediato a assistência social. Só que a diferença é que o patrocínio, ele pode ser feito pedido anualmente. A responsabilidade social é uma única vez. Então, uma emergência que determinado setor tenha, fazer uma reforma num asilo, por exemplo, ela pode pedir para a Itaipu e a Itaipu está à disposição para ajudar. A novidade, além da existência desses dois grandes projetos, é que a Itaipu agora pode atender todo o Paraná, não mais apenas a região do oeste do estado. Isso permite que todo o conjunto da sociedade paranaense possa usufruir dos benefícios que a Itaipu pode contribuir com o recurso que ela arrecada da venda da energia elétrica. E o senhor hoje está em Maringá, no dia 23, tem um encontro com os prefeitos da Amozep, que é da nossa região, e está tendo encontros em outras prefeituras. Qual o feedback o senhor está tendo desses encontros? Eu, até por experiência como ex-deputado, não sabemos de quantos municípios precisam de apoio e de recursos. A sua capacidade própria de arrecadação, principalmente para os pequenos e médios municípios, é muito pequena. Então, a ideia é a gente apresentar às associações de municípios, são 19 associações do Paraná, que tipo de convênios a Itaipu pode fazer com os prefeitos. Qual o investimento que nós recebemos bem? A energia fotovoltaica, por exemplo, para espaços públicos, ou então investimento para conter erosão, ou investimentos que possam intensificar a parte ambiental. São políticas que estão na missão de Itaipu e a gente pode ajudar os municípios. É esse o objetivo, falar com as 19 associações do Paraná, em algumas estarem presentes, outras, outros diretores estarão presentes, mas fazer com que todas as prefeituras do Paraná tenham acesso às informações, cadastrem-se e peçam recurso. Claro, nem todas terão recurso, depende da qualidade do projeto, depende de qual o objetivo do projeto. Se o projeto for bem elaborado e o objetivo for o mesmo da Itaipu, todos terão recursos. E é um modo também da Itaipu ajudar no desenvolvimento dos municípios. É uma missão da Itaipu, mas a Itaipu tem um custo social, porque ela alagou terras, parte do país pagou a conta de toda essa obra, então a Itaipu tem esse compromisso de contribuir com os municípios para quem tem o melhor desenvolvimento e mais justiça social. O prefeito Ulisses Maias, hoje a prefeitura recebendo o diretor da Itaipu Binacional para apresentação de novos projetos. Se abre uma nova porta também para a prefeitura. É como a gente dizia lá atrás, assim que o Enio foi escolhido para ser o presidente da Itaipu, que isso seria muito importante para Maringá, para o Paraná inteiro. É uma pessoa que é daqui, comprometida com a nossa região e veio então já na reunião aqui apresentar para entidades assistenciais, associações esportivas, atividades culturais, uma série de projetos que a Itaipu pode ser parceira em responsabilidade social, ambiental, cultural, esportiva, uma série de coisas. Então foi muito importante a presença e dessa forma as entidades vão agora buscar a participação e o apoio da Itaipu. E eu sei que o senhor também é bastante criativo, tem sempre novos projetos na cabeça, acredito que deve estar borbulhando novos projetos aí. Com certeza, já estou acionando toda a nossa equipe para a gente colocar vários projetos. É claro que em Itaipu existem as regras, as normas, as leis, mas nós temos a oportunidade, não só Maringá, mas o Paraná todo e inclusive alguns municípios do sul do Mato Grosso, nessa mudança que o NVR fez, porque antes era focalizado nos municípios lindeiros ali do rio, do lago de Itaipu, agora o Paraná todo pode ter essa participação. Tenho certeza que será muito importante, porque no final da história o benefício é para o cidadão, para a cidadã que espera ações nossas para melhorar a vida deles. Mário Veik organizou esse evento hoje aqui na Prefeitura com o Diretor-Geral da Itaipu Binacional. Quanto é importante para os secretários e para o prefeito esse encontro, Mário? Olha, é muito importante poder trazer o presidente da Itaipu brasileiro, não só por ele ser um Maringaense, pela importância que tem desse trabalho que ele quer trazer para todo o Paraná, rompendo mais uma vez barreiras, mudando as realidades, onde o investimento era só para alguns municípios trazer o dinheiro aqui. E hoje discutir com as entidades, discutir com as entidades esportivas, assistenciais e outras. Estou feliz pela quantidade de pessoas que participaram e saber que vai acontecer. Muitas entidades vão ser beneficiadas com isso. Vice-prefeito e secretário de Turismo e Aceleração Econômica, um passo muito importante esse na visita do diretor da Itaipu Binacional para Maringá. Com certeza, principalmente nas questões de patrocínios de eventos que a gente está fazendo aqui na nossa Maringá Encantada para o Natal. Nós já praticamente estamos licitando já a iluminação da cidade. Vai ficar maravilhoso. Se preparem para ver o melhor Natal de todos os tempos aqui em Maringá. Mas dentro dessa iluminação existem objetos, eventos, shows que nós podemos trazer. E hoje aqui foi nos esclarecidos que a Itaipu tem condição sim de patrocinar esses grandes eventos, grandes shows. Então assim, vamos dar entrada na papelada, que é tudo uma burocracia que tem que ter mesmo e tal. Mas com certeza a Itaipu vai encaixar algum evento nosso da nossa Maringá Encantada. Emanuel Predestan, como que você vê esse projeto que foi apresentado hoje aqui na prefeitura? É uma oportunidade muito grande e isso vai facilitar que as entidades sociais aqui na cidade tenham a oportunidade de realizar os sonhos alheiros. Quando eu falo dos sonhos alheiros, de fazer um trabalho em benefício da população, ou seja, do grupo social que eles atendem. Então a Itaipu sempre é uma das referências em questão de empresas estatais do Brasil e continua fazendo seu caminho nessa linha. Eu estou muito feliz de estar presente também nesse evento tão maravilhoso, junto com o diretor-geral Itaipu, binacional da parte brasileira, o deputado Enio Berg, acompanhando com toda a sua equipe. Isso é maravilhoso porque é muito importante que as entidades tenham essas oportunidades para fazer desenvolvimento no seu bairro, na sua região, etc. Então, para mim, é uma grande oportunidade, isso é muito bom, isso mostra o compromisso da empresa Itaipu com a sociedade. Há um caminho, e mais do que isso, um caminho possível para a gente acessar recursos enquanto Secretaria de Cultura de Maringá. Há duas possibilidades principais, segundo o que foi apresentado para nós, que é o patrocínio e a responsabilidade civil. E nessa, especificamente, nós nos enquadramos. Podemos auxiliar em alguma feira ou projeto que a gente já tem. E mais do que isso, com o patrocínio, que é uma outra modalidade, a gente pode conversar com entidades, associações e afins para conseguir esse recurso. Nós temos que agradecer muito a presença do diretor-presidente da Itaipu binacional aqui do Brasil, o NUVR, que é a primeira grande possibilidade mesmo de chegar e de entender como fazer isso. E eu não tenho dúvidas. Tendo essa possibilidade, esse caminho, muitos recursos virão para Maringá. E muitos projetos novos também, né, Victor? E muitos projetos. O prefeito citou que a equipe já começou a falar algumas coisas, nós estávamos conversando há pouco também, porque as ideias estão prontas. Nós precisamos de orçamento, precisamos de dinheiro e precisamos também captar de outros locais. Com a volta do Ministério da Cultura, com a volta da Secretaria Estadual de Cultura e agora com a possibilidade de todo o Paraná acessar esses recursos, quem ganha, ao final e ao cabo, é a nossa população. E nós, enquanto Secretaria de Cultura, fazedores de cultura, a gente tem que ser essa ponte, ouvir todo mundo, conseguir o recurso e executar da melhor forma possível.